Máxima Vai espantar o Cadê Acentração máxima Tem gente de outros jogos aqui Pra poder assistir até Vamos ver Nessa partida A BK tá com um pouco de espaço ali Já tomou um BK4 Tá levando pra parede Filipe U Tá jogando muito hoje Ele já bebe de D1 Tão alto aí Entra o AOP O F1 Vamos dar uma do KB Tem tempo pra manter a pressão Entra o AOP Mesmo que o KB partir pra cima Da Xaui entrar em AOP e ele perder Tá com o Rage ali Rage e Drag no meio da Spring Esse jogo Esse jogo Rage e Drag no meio da Spring Isso aí pra quem conhece Próximo campeonato não vai valer isso não Jogar Fala Tá com o D2 AOP 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 Ele tem um coup de força. 4x4. 3x4. 2 drives ai sim. Funcionou. electric. 2x4. Estou produzindo a chiquinha, tentou o setup, não conseguiu. 2x2. 2x0 a 0 caguei. Inferno. 2x4. 4x4. 3x3. é isso é o que eu tenho que ver com as coisas quatro ss que estão ter ido para para a parede 6x1 armou o altê está no rio de cabelo botou a ligação um dos lados bandão 6x3 Boa Felipe Lugo está vivo no campeonato está vivo na onda de Felipe Lugo vou buscar SS3 SS3 de novo 1x4 3x3 Boa 1x4 2x3 1x3 1x4 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 na cara de pau levou para a parede jogou para o combo Raya Shida boa saída de agarrão está no rei de cabelo reis drag tentou agarrão saiu o f3 na cara bandão reis para Felipe Lugo 7x3 Felipe Lugo foi buscar 2x2 2x2 essa é a primeira luta da Lugo da Lugo SP3 bom o S3 ali o B3 o S3 4x4 na posição SS3 o S3 o S3 ali não abaixou dá um 2 tentou não engordou nem conseguiu boa o S4 3 ali cima 4 baixo 4 nem um corpo de cabelo muito a pressionar Felipe Lugo joga no chão lindo o hotel lindo o hotel lindo o hotel torcida vai uma loucura do que não faz esse rio está no reis de cabelo vai o Felipe que tem um menino ali boa Felipe achando que o que o Cadeia vou segurar para baixo para não tomar o setup deu uma alôzinha garantiu o round 1x0 Felipe Lugo vai ganhar 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 Felipe Lugo velho conhecido da galera Luiz de Linlopolis Luiz de Linlopolis Luiz de Linlopolis Luiz de Linlopolis isso ai é só para os íntimos estou explorando aqui mas é só para a galera só para a galera só para a galera do Tchê Luiz de Vila Isabel agora né atualiza ai vamos lá eu tentando recuperação Felipe Lugo tentando fazer o A3 2x0 ai para procurar ficar mais tranquilo vai colocar a gente ali 4x3 não tem nada na movimentação boa meu Deus do céu meu Deus do céu o F1 devolve 4x3 de novo o Cisourinho botou a low o F1 pegou agora o F1 pegou agora o F1 levou levando para a parede não aqui vai ficar o botão suave para levar para a parede tem a gente incrível o F1 não pode se mexer tenta travar o F1 consegue tirar o F3 4x3 ali na garota o F1 baixo 4x1 botou o espiro vai levar para a parede levou o F1 boa o F1 o F1 boa o F1 agarrão faz um monstro ali lá de lá o F1 F1 bem liga né o F1 boa o F1 o F1 o F1 4x3 não pode ficar de cober olha a recuperação do Felipe Ringer o F1 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 Eu tô olhando mais 4, mais 4x3, mais 4x3, mais 4x3, ele não deixa passar nada, nada, tá muito bem no jogo, mais 3x3, KB 1x1, foi buscar, empata ou veste? empata ou veste? empata ou veste? oi, só não tem muito tempo, mas não tem muito tempo, compara a coisa que faço, wanna? 1x1 a 1x1, 5x4, eles estão em Alpi, e a opção, C.I.S. 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 Tentando controlar o espaço, alimentar a movimentação do KB Não dá muito espaço para ele criar, mas é isso Você não pode ficar fazendo qualquer coisa também Ficar esses Cima 4 aí, que nada Cima 4, o F1, o F3 Coloca que o KB está usando bastante isso O KB 4, as tesourinhas já gostam Pode usar que já gostem E esse arte na loucura vai punir Aí não, aí não Aí não 2x1, 2x0, o Felipe Lu Tentando o KB, vai levar para a parede Tentando mais 4 agora, entrou o Atlético O Bandão Raiga Balou Cima 4, o KB está demais Um KB está demais Conhece muito da Xayu Vai levar com a Xayu lá em São Paulo Desce, desce um Não saiu do agarrão Tentando mais 4, boa Agora está ligado Segurou para baixo Desce o KB Vai levar para a parede Estreta Tentando mais 2x1 Desce o KB Desce o KB Desce o KB Meu Deus O set up da Xayu, meu irmão O set up da Xayu Respeita o set up da Xayu É o Sodã de Nilópolis Chama o VAR Chama o VAR Chama o VAR, estão discutindo aí Estão discutindo se o KB apertou o botão ou não Chama o VAR Vamos lá, dois a um, Felipe Ligue A uma vitória Da final Boa punição Quais são 42, tá ligadaço Os Sodã de Nilópolis Botou o slidezinho ali DB3, boa DB3, Calterrit Nossa, Calterrit no Swad De novo Na exposição, não cabe pra pareja Não tem um ALT ali Deixa eu caber na dúvida Tesourinha, falhou Tá no range, a pareja atrapalhou Acima 4, cadê 1 a 0 Faltou Passo 4, não responde com o DATGAD ali Dá um 4 Slide, agora sim, nós temos 4 Tá ligado Ligado, Felipe Ligue Vou pra pareja Não dá um Feijorinha Tem um 3 Slide, aí sim, devolve o slide Round 3 Faz a tesourinha que já gosta Faz que já gosta Meta ponte Meta ponte Boa punição, agora sim Vai levar pra parede, cabelo tá vivo Stash, 1x4 Tá em pé, BF4 Uou, F3 mais 4 Não tenta voltar pro jogo O cara não tá me louco, o Nuno não tem me debaixo 4x1 O Nuno tem me debaixo, o Nuno tem me debaixo O Nuno tem me debaixo, o Nuno Nossa, pegou no float Não conseguiu completar Meu Deus, pegou nas costas Boa A B começa a abusar ali do 1x4 Pra poder travar o OP Tesourinha, pode fazer Eu falei aí, já gosta Botou na canela Slide Deu um fio mais um Deu um fio mais um, e cinco Que puniu Mas não vai pra parede, será? Eu vou Cento 2x1 Rez de arte, agora vai pegar Pegou Quase que nada Vamos lá Não vai muito bem, mas ela vai matar Acho que é uma mesma rei Vem deu rei Vem deu rei Vem deu rei Vou tomar louco Rez de arte, 2x2 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 O KB foi buscado no Reis de Arte, 2x2, São Paulo está vivíssimo no Fight Rio. Vamos lá. Vamos passar ali o KB. Vamos lá. Baixo 3x4. 24x4. Boa! 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 Boa, Felipe Niles! Sobeu de Vinópolis! Agora ele tem votado! 1x0, já botou a Lousinha. O F3 mais 4. O cara falou para o Nil. O F1 pegou, já gosta. Vai levar para a parede, será? Demore, demore no cabelo. Podia ter levado para a parede. Seu B4 dá o F3 aí. O F3 Júnior. Vamos lá. Ele vai para a parede. Febrou o Senado. Febrou. Demore. B4 pegou no F3. Está no Reis. Está no Reis. Está no Reis. Acabou! Vai completar quanto? 2x0, Felipe Niles! Não! Quem te gosta! Quem te gosta! Quem te gosta! Quem te gosta! O melhor que ele! Rapaz, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O F3! Um botou. Botou o Bell 13 ali no BP. Febrou! Humm... Já tinha usado a Espeel. Ele nem demore. Final 4, o Slide. Golpe, tesourinha Não puniu Boa Deveu pelo lado O cara tá com as costas na parede Peixe fez pegou de chato e deu 3 Ô, policial Tiro Tiro